Olá, bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Por aqui, tudo bem com a graça de Deus. O galinheiro já tem as macieiras com flores e bastante folhas verdes. O galinheiro já tem as macieiras. A beleza da primavera no galinheiro. Hoje estou um pouquinho cansada e ainda não comecei a trabalhar na horta. Eu trouxe para cá um saco de fitas para colocar nos ninhos das patas e das galinhas. E isso já me fez cansar. Aquilo é bastante pesado. Eu achava que pesava bem menos. Esta galinha aqui vai equilibrar-se nos poesos. Já tenho alguns ovos. Há pouco já colhi alguns. São quatro. Há pouco também acho que eram quatro. Um bem pequenino e três maiores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou então agora para a horta. sem dúvida que eu prefiro o galinheiro com as árvores floridas e em folha foi este o saco que eu trouxe, ele parece inofensivo mas é bem pesado, pelo menos para mim eu quis trazer para que não fosse o meu pai a trazer mas confesso que é pesado para mim é aqui estão as patas elas estão a comer a erva que eu apanhei ontem que eu coloquei ali num balde nós apanhamos a erva a erva da aninha depois colocamos de um dia para o outro tentamos não dar no mesmo dia nem sempre isso acontece mas tentamos deixar para o outro dia para que ela possa murchar um pouquinho e depois eles já comem fazem dela cama também creio que elas estão chocas que elas agora estão muito alinhadas apanhei muita erva ontem tenho aqui mais aqui este balde só que ainda tenho mais para apanhar hoje já há algum tempo que eu não vos mostro os nossos patos são duas patinhas aqui está o outro pato cuidado as penas aqui o cheirinho que está nesta laranjeira laranjeira é indescritível está carregado de flor para as nossas abelhas trabalharem temos muitas abelhas aqui o objetivo é tirar esta erva toda deste lado depois ainda falta aqui do meu lado direito mas quero fazer por secções e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto